E aí, pode procurar, não tem Pode pesquisar também Você me ensinou dessa vez Jura, é só nós não tem Com o que se preocupar, meu bem Eu te deixei com medo, eu sei Que antigamente eu tinha tantas, tantas, tantas Duvidas do que sonhei, dúvidas do amor Não imaginei ser quem hoje sou E mais ninguém me deixou tão perto assim De mim Eu só preciso segurar sua mão Só assim é que eu consigo ter certeza Quando você largou, aprendi com a dor E agora eu não te deixo ir Um só minuto sem te sentir É como um sol que não nasce nunca Hoje eu conto dando risada Mas eu quase te perdi do nada Pode procurar, não tem Pode pesquisar também Você me ensinou dessa vez Juro, é só nós não tem Com o que se preocupar, meu bem Te deixei com medo, eu sei Que antigamente eu tinha tantas, tantas, tantas Duvidas do que eu sonhei Duvidas do amor Não imaginei ser quem hoje sou E mais ninguém me deixou tão perto assim Assim De mim Eu só preciso segurar sua mão Só assim é que eu consigo ter certeza Quando você largou, aprendi com a dor E agora eu não te deixo ir, não Um só minuto sem te sentir É como um sol que não nasce nunca Hoje eu conto dando risada Mas eu quase te perdi do nada Um só minuto sem te sentir É como um sol que não nasce nunca Hoje eu conto dando risada Mas eu quase te perdi do nada Pode procurar, não tem Pode pesquisar também